E Luísa Coimbra Bueno pergunta Ora, peguei o bonde meio andando, mas gostaria de perguntar se teria alguma comparação com a formação entre a formação do Império Eurasiano e a formação dos Impérios Romanos Cristãos? E mais uma perguntinha Como entra o pedido de consagração da Rússia Nossa Senhora de Fátima nessa situação toda? Houve outra pessoa que fez uma pergunta mais ou menos do mesmo teor Aqui, Luís Afonso Barnewitz Com referência à profecia de Nossa Senhora de Fátima Uma irmã Lúcia diz que ela pediu especificamente a consagração da Rússia A antiga União Soviética sofre graves problemas Dentre os quais o acidente de Chernobyl ainda é lembrado E as experiências nucleares com bombas de 100 negatons na atmosfera esquecidas O que se sabe é que os campos de pecuária russa estão vazios A Rússia está com um grande projeto para a repovoação dos campos de pecuária Com gados Hereford, ou gado gaúcho ou canadense Isso implica uma falência da Rússia na produção de carne e vacúm durante, digamos, 20 anos O projeto do Império Eurasiano não seria um projeto russo para enfrentar as consequências desses E outros problemas que não são colocados claramente A consagração da Rússia poderia ter a ver com a graça de a Rússia Ser auxiliada para enfrentar uma crise alimentar sem precedentes E com as questões de radiação que atingiram a antiga União Soviética E a guerra católica poderia consagrar uma nação ortodoxa Sem criar uma crise religiosa e política complicadíssima Então, em primeiro lugar, a ideia do Império Cristão foi um arranjo a posteriori Que foi, vamos dizer, não foi um projeto da igreja Foi uma situação que foi imposta Porque quando o Império Romano se desmembrou Então não havia administração pública O desmembramento do Império Romano tomou a forma de uma retirada Dos políticos, da classe política, da classe dominante Da capital para o interior Cada um fugiu, todos eles eram proprietários de terras A fortuna, na época não havia praticamente A fortuna industrial, era a fortuna agrícola, agropecuária Então cada senador, cada político tinha lá Cada general tinha uma fazenda Então eles se retiram para as suas fazendas Perdem o contato uns com os outros E criam um esquema de sobrevivência Num nível de comunidade menor Resistindo às invasões bárbaras Por, vamos dizer, iniciativa pessoal e localizada Então a essa altura não havia mais administração pública Quer dizer, você não tem orçamento Você não tem registro civil Você não tem cartório O negócio virou um caos A igreja assume essas funções Por quê? Porque só os padres é que sabiam ler e escrever Na verdade, a própria noção de clero mudou muito Na época, qualquer sujeito que soubesse ler e escrever Ele já era considerado automaticamente Parte do clero, mesmo não podendo rezar missa Então, depois de alguns séculos disso Então, a criação, vamos dizer A instauração do império cristão com Carlos Magno Foi, vamos dizer, uma solução de emergência Não havia projeto imperial Então é o contrário daqui Lá você tinha, como dizer, uma situação já pronta Que precisava apenas oficializar Quer dizer, o imperador se tornaria automaticamente O chefe de todo aquele aparato burocrático administrativo Que a igreja, a contragosto Tinha sido obrigada a criar Você acha que os padres O cara de vocação religiosa Está louco lá para ficar rezando Rezando missa Absolvendo os pecados Ele está louco para montar um cartório E ficar lá preenchendo o papel o dia inteiro O que é isso? Então, eles fizeram isso Por necessidade e por móvel de caridade Então, constituindo o império Eles poderiam descarregar a igreja Progressivamente dessas funções Então, a igreja não criou o império Por um desejo de se expandir Na ponta da lança de um projeto imperial Mas, ao contrário Simplesmente para ela transferir Uma parte das suas atribuições A uma burocracia constituída pelo imperador Tanto que, a partir daí, vamos dizer, o ensino Uma parte do ensino passa a ser consagrado Um ensino que anteriormente Visava apenas a constituir membros do clero Uma parte da educação Passa a ser formadora de funcionários do império Que não eram padres Agora, no caso do projeto eurasiano Realmente ele é um projeto É uma coisa que não existe E que deve passar a existir Eu acabei de redigir Em português A nova comunicação ao debate Professor Duguin Ficou uma coisa enorme Que agora terá que ser passada para o inglês Mas, entre outras explicações Que eu dei ali É que É que a teoria do sujeito da história Que eu já expliquei aqui Que só certas entidades São sujeitos de ação histórica Quer dizer, sujeito agente Agente é aquele que planeja uma coisa e faz Faz de acordo com aquilo que ele pensou Ou tem sucesso ou tem fracasso E que, vamos dizer, aquele conjunto de ações Impremeditadas Que produzem um resultado Identificável sob a forma do Estado Do Império Não é ação propriamente dito Aquilo seria o que Aristóteles chamaria paixão Quer dizer, ninguém fez Mas a coisa ficou assim Cada um tinha as suas intenções pessoais Elas se misturassem E embolaram todas E produziam um resultado Esse resultado pode tomar a forma De uma unidade geopolítica Tá certo Então A partir deste raciocínio Eu mostro ali Que Pergunto Quem é o verdadeiro sujeito Por trás Do projeto eurasiano O Império Russo Não pode ser Porque se você quer construir o Império Russo Você não vai dizer que A entidade futura É o sujeito da ação Que aí está produzindo Não é possível Então Esse aí seria O Exterminador do futuro O raciocínio do Exterminador do futuro Então E a Rússia Por sua vez Passou por diversas formações E tais diversas Houve o Império de Kiev Depois houve o Império de Moscou Depois Houve a derrubada O regime social-democrata Depois o regime social-democrata caiu Veio o regime comunista O regime comunista caiu Houve o regime liberal E agora tem a ditadura do Putin Então Por baixo dessas formações Políticas e geopolíticas diversas Houve uma mudança geopolítica Que evidentemente A território da Rússia Não coincide Com O dos impérios anteriores E também não coincide Com o Império Soviético Por trás de todas essas informações Qual é o elemento Que permaneceu constante A Igreja Ortodoxa Então a Igreja Ortodoxa Ela deu a sua forma cultural Ao Império de Kiev Depois ao Império de Moscou Ela resistiu bem Aos 60 anos de opressão comunista E resistiu tão bem Que ela está viva e atuante Ao ponto de poder inspirar Um projeto imperial Ao professor Alexandre Duguin Daí perguntei eu Como o projeto eurasiano Se origina de dentro Da Igreja Ortodoxa E a resposta Não é muito difícil Numa entrevista Que ele deu Uma revista polonesa Em 1998 O professor Duguin Diz que a separação De Império e Igreja Que se realizou no Ocidente É uma heresia Que na verdade Só pode haver uma igreja E essa igreja Se unifica na pessoa Do imperador Do tsar Como a igreja anglicana Onde o chefe é o rei Acontece que Uma igreja imperial Não passa Vamos dizer De uma igreja nacional Ampliada Quer dizer Os limites Da expansão Da religião imperial São as fronteiras do império Aquilo que está Para lá Das fronteiras do império A religião Não pode penetrar Porque seria Uma intervenção política Ao passo que Na igreja ocidental A igreja Vamos dizer Os pregadores católicos Puderam expandir O cristianismo Por tudo quanto é lado Sem precisar Levar o império Nas costas Tanto que você vai ver Teve expansão Do catolicismo Da China Até o Paraguai Sem que essas regiões Tivessem que estar Sob o domínio Do imperador Quer dizer A expansão da religião É enormemente maior Do que a expansão De qualquer império possível Porém Se o chefe Da religião É o imperador É o tsar Então A expansão da religião E a expansão do império São a mesma coisa Então das duas Uma Ou a igreja ortodoxa Fica limitada No território Governado pelo tsar Ou então Para ela se expandir Tem que expandir O império também Então a expansão religiosa E a expansão política São a mesma coisa Ou seja A religião ortodoxa Só pode se expandir Pelo mundo Medente a conquista De território Então essa É uma contradição Estrutural Da própria igreja ortodoxa E é a ela Que o Alexandre Duguin Está respondendo Ele Acha que A igreja católica E a protestante São ambas heréticas Que é preciso Substituir tudo Pela religião ortodoxa Então como fazer isso? Somente ampliando O império russo E onde entram Os elementos Eurasianos Os chineses Os muçulmanos Etc Eles querem saber Eles entram Como a camisinha Entram numa relação sexual Quer dizer Ele quer se utilizar Das forças chinesas Islâmicas Etc Para uma expansão Que vai ser Última rasa Do império russo Que isso se realize Através de uma colaboração Islâmica Não é impossível Por quê? Porque o império russo Sempre soube se virar Com as populações Islâmicas internas Ele administrou isso Muito bem Você tem Ali Ao longo da história russa Você tem Populações islâmicas Que sempre foram Obedientes ao tsar Embora Estando fora da religião Quer dizer Houve um acordo Uma diplomacia Ali Então Os russos Têm uma certa Uma certa Experiência Nisto aí Então A expansão Não é propriamente Eurasiana É russa É a expansão Do império russo Com o auxílio De forças aliadas Que não terão A hegemonia Do processo A hegemonia De quem inventou O plano Quem inventou O plano Dugin E Putin Então a hegemonia Russa Então é a expansão Do império russo E levando alguns aliados E naturalmente Oferecendo algumas Vantagens a eles Mas não o controle Total do processo A ideia de que todas Essas formações Nacionais e étnicas Diversas Possam participar Do poder Em condições Democráticas É incompatível Com a própria Declaração do professor Dugin De que o regime A ser adotado Terá que ser Ditatorial Quanto a formação A índole econômica Do regime Ele diz claramente Que é um socialismo Porque o Estado Controla a economia Mas tem uma margem De liberdade Para a pequena E média Indústria Qual é essa Pequena e média Empresa Qual é essa margem Essa margem É definida Pela própria Pequenez delas Então não há Diferença substantiva Entre o projeto Econômico E o socialismo É um socialismo Do mesmo modo Que o regime Propugnado Pela elite Globalista Ocidental É um socialismo E O projeto Islâmico Não é Propriamente Socialista Mas também Não é Livre Economia De mercado Como No ocidente A economia Islâmica Tem suas Características Peculiares Que não interessa Discutir agora Aí surge o problema O próprio Luguin diz Não há império Sem o tsar E quem será o tsar? Vladimir Putin Primeiro Não é impossível Porque Quem nomeou O primeiro tsar? Ele mesmo Então Não é impossível Que nós vejamos Uma reconstituição Do tsarismo Nas próximas décadas Isso faz parte Intrínseca Do projeto Eurasiano Mas Em última análise Só quem precisa Do projeto Eurasiano É a própria Igreja Ortodoxa Isso significa Que a Igreja Ortodoxa Ela está Encarando a possibilidade Da sua extinção E está fugindo Dessa extinção Extinção por quê? Em primeiro lugar Houve a ocupação Maciça Da Igreja Ortodoxa Pela KGB Então O sujeito Foi patriarca Durante décadas Era um agente Da KGB Aquilo lá está repleto Da agenda KGB E vamos dizer A promiscuidade Entre igreja e Estado Já é profunda Sempre foi Na verdade Mas mesmo Durante a época Do comunismo Que era um regime Nominalmente Materialista E anticristão Ainda havia Essa mesma promiscuidade E agora ainda Agora mais ainda Então O projeto Eurasiano Ele surge De uma dificuldade Interna Da Igreja Ortodoxa Talvez Nem o próprio Duguin Ter se dado Conta disso Então Ele está inventando Uma maneira Da Igreja Ortodoxa Poder se expandir E essa maneira Só tem uma Expandir o Império Então tem que Subjugar a Europa Inteira A um tsar E implantar Vamos dizer A religião ortodoxa Exceto nas áreas Islâmicas Tá certo? Onde terá que Ser feito um outro acordo Então Quer dizer Entre a formação Do Império Cristão E a formação Hipotética Do Império Eurasiano Não há nada 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 em comum Note bem Que o Império Cristão Ele Não se notabilizou Vamos dizer Pelas conquistas Imperiais Conquistas territoriais A conquista territorial Começa Depois da Renascença Com as grandes navegações Mas aí já não é O Império São Impérios Nacionais Que tem a pretensão De se substituir Ao Império Cristão Geral Então você tem O Império Francês Um Britânico Um Espanhol Um Português Então são Impérios Nacionais Em concorrência E esse sim Realiza a expansão Territorial Mas você não pode dizer Que era imperial Não era o Império Cristão Que eles estavam se expandindo Eram outros Impérios Que não dependiam Então em nada Da autoridade da Igreja Mas que ao contrário Como no caso Do Império Galicano O Império Britânico São Igrejas Nacionais Sismáticas Então Uma coisa não tem nada A ver com a outra A ver São Igrejas Nacionais